Boas-vindas, eu chamo Cíntia Vespoli, sou enfermeira coordenadora da Oncologia do Hospital Ibiapapa. Bom, como a gente está aí no outubro rosa, a gente vai falar um pouquinho sobre o autoexame da mama. Mas antes eu tenho que falar o que é o câncer de mama. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo, no Brasil e no Brasil. E depois do câncer de pele não melanoma, respondendo cerca de 28% de casos novos a cada ano. E o câncer de mama também acomete homens, porém é raro, mas representa 1% do total dos casos dessa doença. Segundo o Inca, tem 59.700 estimativas de novos casos em 2008. E o número de mortes são 14.388, sendo 181 homens e 14.206 mulheres. E isso é uma estimativa de 2013. Então, é muito importante a gente fazer o rastreamento do câncer de mama. O câncer de mama tem uma chance de cura de mais de 90% quando o diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce, o que eu falo? É um tumor menos de 2 centímetros e sem ter um nódulo na axila. No hospital Ibiapaba Sebans, teve um aumento de 28% de casos novos de câncer de mama, entre o ano de 2016 para o do ano de 2017. Aqui no setor, estão em tratamento de hormonioterapia 147 pacientes. E em quimioterapia, 60 pacientes. O hospital é referência em oncologia na micro região de Lafayette, Congonhas e Barbacena, com um total de 33 municípios e 550 mil habitantes referenciados. Os principais fatores de risco do câncer de mama é a história familiar, os fatores genéticos, os fatores ambientais, a gravidez e o estrógeno. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, primeiro eu vou falar sobre a história familiar. Ter um parente de primeiro grau aumenta o risco de uma mulher em duas vezes. Ter dois parentes aumenta ainda mais. Então, a gente considera parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha. Fatores genéticos. As alterações genéticas levam ao aparecimento da doença numa idade mais jovem em comparação com a população em geral do câncer de mama. Cerca de 5 a 10% surgem com mutação genética desse tipo, que é a alteração do gene BRCA1 e BRCA2. Essa questão dos fatores genéticos foi a polêmica daquela atriz Angelina Jolie, que ela fez os exames e viu que tem alteração no BRCA1 e BRCA2. Então, ela provavelmente ia ter um câncer de mama, ter um câncer de ovário. Então, ela fez cirurgia muito invasiva e retirou as mamas e o ovário. Então, isso aí gera uma polêmica muito grande ainda entre os oncologistas. Sendo que esse exame não é liberado pelo SUS. Em relação aos fatores ambientais, o que a gente considera como fator de risco? Alto teor de gordura na dieta, ingestão de álcool, tabagismo e o sedentarismo. Em relação à gravidez, a influência da gonadotrofina coriônica humana e da prolactina no crescimento dos estruturais, loburais, ductais e alveolares na última metade da gravidez, ela tem efeito protetor no desenvolvimento de câncer. As nulíparas que têm o primeiro parto numa idade avançada estão sob um risco duas vezes maior de desenvolver o câncer de mama. Então, o que eu quis dizer com isso? Os hormônios da gravidez, elas, numa gestante, né? Ela tem um efeito protetor na mulher do câncer de mama. Então, a primeira gravidez numa mulher com idade avançada, isso aí aumenta o risco do câncer de mama, né? E o fator do aleitamento materno, ele é um fator preventivo também do câncer de mama. Em relação ao estrógeno, menarca precoce, que quer dizer isso? Primeira menstruação, muito cedo. Menopausa tardia, que é quando a mulher para de menstruar, né? Isso num período mais tarde que o normal. E reposição hormonal na pós-menopausa, também é um fator de risco pro câncer de mama. Em relação ao estrógeno, tem um mito que fala que a pílula anticoncepcional, ela aumenta o fator de risco do câncer de mama. Mas isso é em relação aos anticoncepcionais antigos, quando os níveis de hormônio eram muito altos. Hoje em dia, eles já fazem anticoncepcional com a dosagem mais baixa. Então, não é considerado um fator de risco para o câncer. Agora, eu vou falar sobre os subtipos principais do câncer de mama. Por quê? O câncer de mama não é um único tipo de câncer. São vários tipos de câncer de mama que vai definir o tratamento. E isso a gente faz de acordo com os exames que o médico pede, que é a imunistoquímica. Essa imunistoquímica é que vai definir o tratamento todo do paciente. Os subtipos principais do câncer de mama são ductal, que são as células que formam os ductos, e é cerca de 80% dos diagnósticos feitos. E o lobular, que são as células que produzem leite materno. E esse tipo de câncer é 10% dos cânceres diagnosticados. E a gente, o que define isso? Através da biópsia e da imunistoquímica. Dentro desses ductal e lobular, a gente tem também um tipo de câncer de mama que a gente chama de luminal. O que quer dizer isso? Que apresenta receptores hormonais, estrógeno e progesterona. Então, quando tem estrógeno e progesterona positivo, é um tipo de câncer luminal. Aí tem o luminal A, que tem a característica de crescer devagar, a proliferação dele é devagar. E tem o luminal B, que a característica dele cresce mais rápido. E tem outro subtipo de câncer também, é o HER2. Esse HER2 é uma anteninha que tem na célula. Então, quando tem ele positivo, vai diferenciar também o tratamento. Tem outras linhas de quimioterapia que faz junto. O triplo negativo é quando não tem nenhum receptor hormonal, ou seja, ele não é o tipo luminal. E quando o HER2, ele é negativo. Então, a gente considera ele de triplo negativo. E existem também, esse tipo de câncer, não tem muita linha de tratamento, não. Mas vai depender do tamanho do tumor, do tipo da mulher, se tem alguma doença de base ou não, pra gente fazer o tratamento. Então, terminamos o primeiro módulo agora. O próximo módulo é sobre o rastreamento do câncer de mama. Se caso vocês não conseguirem abrir o vídeo, é só clicar na setinha que vai aparecer aí embaixo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto